Opa, e aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Bielcum. Eu queria pedir só um favorzinho a vocês, que eu vi que o feedback caiu bastante nos vídeos, mas isso não é motivo de desistência, tá? Fiquem tranquilos, que eu não vou parar. Bom, eu queria mesmo só pedir a vocês que tirem a inscrição de vocês, se desinscrevam no canal e se inscrevam de novo, porque eu perguntei a galera no meu Twitter e eles disseram que isso pode ser uma solução, que muitos usam essa solução, se desinscrevam no canal e se inscrevam de novo e façam a mesma coisa com o sininho. Desativem o sininho e ativem de novo. E eu espero que funcione aí, mas isso não é motivo de desistir, tá? Coisas ruins passam com o tempo e coisas boas vêm em dobro. Valeu, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho